Música Diversos profissionais de renomadas instituições que compuseram uma equipe técnica estão neste momento fazendo o reconhecimento da edificação e planejando toda a logística necessária para escoramento e estabilização e dar a segurança adequada para que as equipes façam metro a metro o avanço necessário nas demais estruturas e nas demais áreas de todo o prédio e assim nós localizarmos definitivamente os bombeiros militares.